26ª Festa do Peão em Irapuru 66ª Festa do Peão em Irapuru 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 Para apresentar Nesta noite divina Você que me ouve nesse momento A entrar no teu coração Entrar nesse coração sim Para fazer a sua parte Tua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso O roteio Que nós vamos fazer Numa festa Festa de roteio Tira por outro Tira por outro Tira por outro And I think I might have found my own kind of paradise Diz que tá tão linda que seu brilho até ofusca a luz solar E já espalhou pros quatro cantos que pra mim não vai voltar Nem que eu chore, que eu morra, que eu beba, que eu sopra Ela nunca mais vai beijar a minha boca, não lhe valor Ela partiu, por isso eu me tornei o mais tendo do Brasil Nem que eu chore, que eu morra, que eu beba, que eu sopra Ela nunca mais vai beijar a minha boca, não lhe valor Ela partiu, por isso eu me tornei o mais tendo do Brasil Grupo Velho Oeste Fest, divulgação e cobertura completa do seu evento E aí E aí E aí E aí E aí E aí